Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo pessoal. Gente, hoje eu vim fazer um vídeo de alerta a vocês. Começou o período chuvoso. Gente, vocês não têm ideia, as chuvas intensas que têm acontecido por aqui. E da mesma forma que a chuva traz N benefícios, ela traz N problemas, né? Então hoje eu vou estar virando a câmera, mostrando para vocês os problemas que eu encontrei aqui. Já vamos iniciar o tratamento hoje, tá? Vamos iniciar o tratamento hoje com essas plantas. Não dá para esperar. E também, pessoal, quem me segue no Instagram viu a inundação que ficou o meu orquidário. Gente do céu, foi uma chuva de uma hora, de uma hora mais intensa que parece que ia quebrar meio mundo, parece que mudança e acabar. Vocês não têm ideia, tá? Tem furos de vazão, sim, no meu orquidário, daqueles cano grosso, não venceu. Gente, não venceu, porque o meu alicerce é um metro, né? No meu quintal um metro, porque foi jogado o aterro, depois as pedras. Gente, não comportou não, não vazou a água, não foi embora. O trem foi tenso, viu? Mas tá bom. Depois de meia hora que passou a chuva, já tinha baixado a água, tudo normal, tá tudo bem, já arrumei tudo, coloquei tudo no lugar de novo, tá tudo bem. Só, gente, que as plantinhas que estão tomando essa chuva, tomando, tomando, estão com problema. Algumas, né? Não é todas, não, tá? Então, vou mostrar para vocês o que eu encontrei com problema aqui. Ó, gente, deixa eu falar para vocês. No final desse vídeo, eu vou deixar o pedaço do vídeo lá do meu orquidário todo alagado para vocês verem o que aconteceu, tá? Mas, então, fica até o final para vocês verem o que aconteceu. Quem me segue no Instagram já viu, né, o vídeo, tá bom? Bora lá para o vídeo, pessoal. Olha, pessoal, ó, eu vim mostrar para vocês para servir de alerta para vocês, tá? Como eu ando trabalhando bastante, eu não estou tendo tempo de estar monitorando. Gente, tira todas as brácteas, tá? Isso acumula água e onde que, ó, tá? Causa a podridão. Ó, tá vendo lá? Ó, tá acumulando água. Ó lá, ó, podridão. Vocês estão vendo? Pessoal, é um período bem complicado, é um período de muita alerta em nosso orquidário. Como a chuva foi bem tensa nesse canto aqui, ó, da denfal, foi muito intensa. Chegou quase acima ali, gente. É onde está aquela sujeirinha, onde a água chegou. Vocês estão vendo? Então, já comecei a ver sinais de lesma, tá? Ó, lambidinha de lesma aqui, ó. Eu estou conseguindo ver onde ela passou aqui, ó. Olha aqui para vocês verem, ó, sinal de lesma, de caramujo. Então, pessoal, esse é um vídeo que eu quero falar muito para vocês. Muita observação nesse período chuvoso com nossas plantas, viu, gente? Olha aqui, ó, vocês estão vendo? Já vai para dentro, ó. Já vou levar uma meia dúzia de planta para dentro. Ó, apodrecimento de bulbos, tá, gente? Excesso de umidade. Então, já vou estar tirando ela aqui para levar para dentro da área que já tem duas lá que eu vou mostrar para vocês agora. Olha aqui, pessoal, ó, essa aqui é minha catlé violaça que está nesse tronco grande, floresceu recente, mas olha aí os sinais, nada bom. Já veio para dentro, tá? Já coloquei lesmicida aqui em volta tudo, que eu acredito que possa ter, né? Caramujinho aqui dentro. E já vou fazer o tratamento com ela também. Agora, gente, o mais grave que eu encontrei foi este daqui, gente. Eu estou com o meu coração doendo, doendo muito. Olha aqui, gente, hoje nós vamos trabalhar nessa planta aqui, tá? Vamos cuidar dessa planta com esse início de podridão, gente. É bem triste, mas vamos cuidar dela agora. Primeiro passo, pessoal, vamos esterilizar essa tesoura, tá bom? Na chama do fogão, pessoal, tá? Eu não tenho maçarico, então tem que ser assim. Você coloca de um lado, você vira, vai virando até você esterilizar, tá bom? Pessoal, eu gosto de estar mostrando para vocês como eu faço, para vocês entenderem direitinho, tá bom? Olha aqui, pessoal, já com a tesoura esterilizada, eu vou cortar o mais... Onde que eu fui encontrando a parte que está com podridão, né? Nós vamos cortar. Olha, ainda está um pouco verde, então ela não andou, mas eu acho que vou cortar mais para cá um pouquinho, tá, pessoal? Para não... Ó, tá bom que está quente a tesoura, ela já vai matando aquela parte ali infectada, né? Ô, gente, graças a Deus, achei a parte verde. É isso, pessoal. Quando vocês vão tirar, cortar uma parte afetada, tem que chegar na parte verde, ó, para vocês salvarem a orquídea de vocês, tá vendo aqui? Gente, isso aqui imediatamente para o lixo, tá? Não sabemos, né? Não sabemos que tipo de fungos que é, que está aqui. Gente, essa planta acabou de florescer, vocês viram ela com flores e olha a situação que eu estou mostrando para vocês. Como eu digo para vocês, eu mostro tudo que dá certo e tudo que dá errado aqui no meu cultivo, tá? Tá aí, gente. Agora, o que eu vou fazer aqui, gente? Olha aqui, ó. Eu vou passar água oxigenada pura nesse bubo aqui que está na lateral e vou remover essas bracte aqui também, já aproveitar para remover essas bracte aqui. Isso aqui também é uma entrada de fungos que a gente sempre fala para vocês. Então, pessoal, quando você tiver uma orquídea com fungos, pode colocar água oxigenada direto em cima, tá? Direto. Mas deixa eu falar para vocês, gente, sempre façam esses procedimentos no final da tarde, gente, por favor, tá? Finalzinho de tarde, não me façam isso, tá? No meio do dia. Agora eu vou deixar essa água oxigenada secar, tá bom? E depois nós vamos usar este produto aqui, ó. Pessoal, eu sou asmática, então, assim, eu dou muito preferência em usar produtos orgânicos. Para quem não conhece o extrato de pirolenhoso, gente, procurem se informar, procurem usar, vocês vão gostar bastante. Eu tenho bastante resultado com ele, eu tinha parado porque eu não... Aqui eu não encontro para comprar, né? Como frete bem caro, eu estava sem. Agora eu retornei a usar, tá bom, gente? Deixa eu procurar aqui. Eu vou achar os benefícios dele para vocês e vou deixar aí para vocês na telinha, tá? Agora vamos lá aplicar água oxigenada na outra, certo? Isso aqui, pessoal, vou fazer da mesma forma, vou aplicar diretamente, tá? Diretamente aqui, ó, nessa... Não sei se é podridão, se foi lambida de caramujo, mas eu vou aplicar e daqui a pouco, gente, eu vou dar um prazo mais ou menos de umas 2, 3 horas. É o prazo de eu replantar umas plantas, eu volto aqui com vocês para a gente aplicar o pirolenhoso, certo, pessoal? Pessoal, já se passaram, né? O tempo necessário. Agora eu vou, ó, a medida é essa aqui, ó, 10 ml, vocês estão conseguindo... Não, tá alto, não dá para ver, né? É 10 ml para um litro de água, tá? Ele ajuda na fixação de todos os produtos fungicidas, produtos que vocês usam, utilizam, tá? Ó, eu preferi colocar junto os dois, tá? Vou colocar o óleo de ninho com o pirolenhoso, tá? Então, todos os dois é 10 ml de cada, eu vou estar aplicando junto, tá? Que o óleo de ninho ajuda muito fixar, né? Todos esses produtos aqui, tá? Pessoal, eu vou... Eu vou passar na planta toda, tá? Ó, eu vou continuar aqui, tá? Me desculpa, gente, fui atender a campainha, ó, tá? Na planta todinha, vou borrifar na planta toda, tá? Todinha para prevenir, ficar de olho nessa planta, ver se não tem mais alguma, né? Doente, tá bom, gente? Ó, eu vou ter que pegar uma bacia para colocar lá dentro, que eu vou deixar dentro de uma bacia. Ó, eu vou deixar aqui dentro, tá? Pessoal, produtos que passam assim, tá? Por favor, sempre no finalzinho da tarde, não deixem tomar sol, tá? Deixa ela bem no lugarzinho reservado, que pega menos calor, né? Até ela curar esse fungo. A minha fica tudo no beiral da área, tá? Agora nós vamos lá pra outra, certo? Ó, mesma coisa essa daqui, tá? Frente, verso, bulbos, tudo, gente, tudinho, tá? Vamos borrifar em toda a planta, inclusive o verso, né? Que depois eu vou borrifar a hora que eu desligar aqui, tá? Porque eu tô falando com vocês aqui, não tem como, né? Pessoal, é isso, tá? Eu vim só mostrar pra vocês como que eu cuido das plantas com podridão, tá? Eu retiro toda a parte afetada, pra quem pode usar um fungicida sistêmico, use, eu não posso, tá? Então eu vou me virando assim e tem dado certo, tá? Tem dado certo, eu tenho recuperado bem as plantas, tá bom, gente? Olha, Deus quiser, logo essa aqui vai estar bem, espero que vocês gostaram. A seguir, fiquem com o vídeo, tá? Da inundação do meu orquidário. Pessoal, muita gratidão a todos que estiveram comigo até aqui, tá bom? Gratidão aos novos inscritos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal! Pessoal, tô aqui de dentro da minha área pra me mostrar pra vocês a baita chuva que caiu aqui. Os furos de vazão de drenagem não foi suficiente, gente, pra essa água. Uma hora de chuva, mais ou menos. Dá uma olhada o que aconteceu com o meu orquidário. Gente, dá uma olhada. Lá no canto da gravação tem vaso rodando pra todo lado. Gente, a água tá dando quase o meu joelho. Cês não tão entendendo. Dá uma olhada nisso aqui. Gente, ó, cês tão ouvindo o barulho? Aqui, ó. Olha aqui, gente, dá uma olhada nisso. Quero mostrar pra vocês. Esse é o meu orquidário. Agora vai ter que fazer novos furos de vazão mais alto, porque esses aqui, planta caída pra todo lado. Gente do céu, cês não têm ideia o que tá acontecendo aqui. Meu Deus, vaso caído, gente do céu! Olha aqui o meu cantinho da Denfall! Alguém tem um bote aí? Bora nadar? Gente do céu! Olha aqui pra lá agora. Olha isso. Só falta o bote pra mim nadar aqui. Gente, foi uma chuva muito intensa. Muito intensa, muito forte mesmo. Não venceu. Os furos de vazão não venceu. Amanhã eu vou fazer uns furos maiores.